Eu sei que o olhar vai fazer um tipo de bobo aí, não vai fazer um tipo de bobo aí, não vai fazer um tipo de bobo aí, não vai fazer um tipo de bobo aí. Eu vou fazer um bobo aí, não vai fazer um tipo de bobo aí, não vai fazer um tipo de bobo aí, não vai fazer. eu sou muito bem, se eu não trazer um tipo de bobo aí, eu vou trazer um tipo de bobo. Boa noite.